Isto agora, não sei se já viram, é uma intervenção que eu estou a fazer no Castelo de São Jorge, depois de um concurso que houve, é a musulização da área arqueológica da Praça Nova. Basicamente eu vou referir duas casas de construção conjetual, duas casas islâmicas. Portanto, é o Castelo de São Jorge, ali na Praça Nova. Isto era a situação que nós encontramos. Tinha feito um estudo prévio nos altentes para produzir estas casas islâmicas fantásticas, que foram construídas, que têm frescos e que são uma dimensão incrível, que são uma história muito interessante. E o concurso era para fazer uma espécie de projeto de execução desses altentes que estavam projetados, mas que não eram maravilhosos. E então eu resolvi, isto é, aqui vemos as duas casas islâmicas, com os papos e as salas, uma espécie de salões, com frescos. E eu resolvi correr um risco, foi propor, que era uma coisa que eu não tenho pensado já, sempre via até com os meus pais visitar ruínas, que era fazer uma espécie de constituição, com gestos de altas casas que cá tinham estado, mas fazê-la como se fosse uma maquete, uma enorme maquete, e que não toca praticamente na escavação arqueológica e que fica assim como é estar, ao mesmo tempo, abstrato e evocativo desta espacialidade que está cá no interior. Depois tínhamos que proteger as ruínas, e então, o que eram salas cobertas, tem também uma cobertura, embora seja uma cobertura translúcida, a visita, uma cobertura translúcida para deixar entrar a luz do dia nestes espaços das várias salas, a visita vai ser feita a partir da morada, quando se chega aqui e vê-se o rio, e vão-se vendo as casas por cima, portanto, esta visão tinha maior importância. Agora não vou entrar em pormenores sobre os outros aspectos, vou mostrar-se algumas imagens da realização, em uma maquete, isto é um sistema que foi estudado e que só apoia em 6 pontos, e, portanto, fica com estes apoios no que se conseguem ver, fica como se fosse com uma fiesta de cerca de 10 centímetros, fica como se fosse em suspensão, por cima da ruína. Isto é uma maquete depois mais avançada, pois é este recintamento com a Asportem, do espaço das escavações arqueológicas, isto foi feito com o João Mouros da Silva, que é o país exista, pois isto são as duas espécies, mas que eu não vou referir agora, e isto é a reconstituição conjetural das casas. Isto é uma obra a desencoar-se, que é um ar fantástico, que tem estas vigas, pois seguiam os dois lados da parede, não sei se estão a ver. A parede é uma espécie, como se fosse géssica de mar, com uma espécie exterior, que se chama-se aquapanel, e tem sido muito trabalhoso, é uma vez já decidido ir na alugada, mas está a ficar bastante bem, e nós estamos bem em cima da plaga. Vamos ver o rio, estas árvores estão doentes, vão ser cortadas, portanto, nós daqui vamos ver o rio, temos estes dinheiro, e vamos ver as casas a partir de cima, e depois pode-se visitar todo este espaço, com uma série de explicações sobre o que estamos a ver. Isto é o interior das casas durante a obra, isto é uma espécie terrível, mas já agora a obra está quase completa, já está tudo bastante limpinho. Isto é o sistema de peça acelar, que é uma espécie de esteiras de madeira, semelhantes, estão a ser feitas até pelo carpinteiro, que vai reparar a estufa fria, mas estas esteiras são mais ou menos inspiradas nestas da estufa fria, e por baixo disto tem uns planos inclinados de policarbonato. Aqui vemos o policarbonato, e aquelas esteiras horizontais de proteção que deixam passar água. Aquilo é uma madeira muito abrilhada, mas que só é abrilhada por ser acutada, pois vai prender esta cor, e fica acidentada. Isto é uma imagem, quando se fez a experiência de alienação, que vai ser esta, mas tudo isto ainda está por acabar com o terceiro. Bem, tudo de água, mas o que é o processo? Isto é um edifício de habitação na Alta de Lisboa, na GAL, que é isto, não é este, este é o do imã de Vilar do Corpusier, que eu gosto imenso, é um projeto que eu gosto imenso, ele constrói, olharmos uma imagem em seguida, construiu este pavilhão, chamado pavilhão do mês que reinovou, que é, no fundo, um fogo em HAL, que, à volta deste pátio, com uma sala de pé direito, os quartos em cima, as zonas de estado em baixo, e cada uma destas casas, destes apartamentos, têm este pátio, que é um pátio, e depois têm, um sistema de biologias, que dá acesso, aos vários apartamentos. Este projeto nunca foi construído, penso que, ele está ligado àquele projeto, extremamente doémico, do Corpusier para Paris, que é o Plan Voazan, e o projeto ficou tão mal visto, e continuou a ser, e por tal, e por essa razão nunca se chegou a experimentar esta hipótese. Este é o género, que me foi dado, que é o parque central, da Alta-Bascoa, que é a área principal, e ela se pôs de eu fazer, um edifício em U, ou uma sede de edifício em U, e eu resolvi, fechar o Quarteirão, e fazer uma espécie de jardim, ainda no interior. Fechei o Quarteirão, para obter um maior volume construído, e poder depois, escurar cá, introduzindo estes pátios, baseados no projeto do Corpusier. Portanto, temos sempre, estes fogos, mais ou menos em L, com a sala, a sala de refeições, a cozinha, as casas, e depois em cima, vários, um número diferente de quartos, no lado dos pés direitos, a não ser um pátio. Isto é o Porto, com os pátios, e a imagem, do rumo que já tem visto. Agora, apertam os cintos, este é um projeto extremamente relevante. O Museu Ibérico, de Arte e Arte em Abrantes. Abrantes é uma cidade, que é que foi construída, uma paisagem furtíssima, ao lado do Bitéjo, o Bitéjo passa aqui, tem uma ponte fantástica, e depois tem esta elevação, o Centro Histórico, o Castelo, e tem duas qualidades, não só o próprio Centro Histórico, como a paisagem, é fantástica. Estamos no Castelo, esse Bitéjo, e se temos, se a visibilidade estiver boa, vêem-se, penso, mais de 100km, à volta, por todo lado. Isto é uma torrezinha, que está no cinto do Castelo, e que tem mesmo esse objectivo, proporcionar uma visita, dos 260 graus, à volta dela, sempre sobre esta paisagem, completamente fabulosa. o, continuamos a ver o rio, estamos no Castelo, o projeto do Museu Ibérico, agora estamos tomando o projeto, temos aqui, para nós vamos ter aqui o rio, o projeto do Museu Ibérico, vai construir-se, a partir do, Convento São Domingos, que já tem, uma intervenção, do século XX, do professor Eduardo Castelo Branco, que é a instalação da Biblioteca Municipal, numa zona de silica, desse Convento, e que é enviado por uma muralha, uma muralha, mais ou menos, de Volvando, e de outra restauração, e que tem, o Castelo é ali, mas tem uma posição, com uma vista, logo a partir do chão, fantástica. E, o que eu pensei, é que a coleção, vai ser exposta a uma coleção fortíssima, os especialistas, dizem, que vai, em certa medida, proporcionar, uma leitura, bastante diferente, sobre a pré-história, a pré-história da Península Ibérica. É uma coleção, não consigo, nem vou descrever, nem posso mostrar imagens, mas, têm que imaginar, que é uma coisa fantástica, e realmente é, e bastante inesperada. E, o que eu pensei, é que eu fui visitar a coleção, e depois ia a conversar o livro, e estava a pensar, que, era incrível, se conseguisse, criar um efeito carcítico, daquela torre, cruzando, a força da paisagem, da cidade antiga, com a intensidade da coleção, que ia ser mostrada. E pensei, que talvez fosse possível, e aceitável, esperemos que seja, construir um edifício, em altura, com este objetivo, que é, construir um edifício público, para expor no coleção, um edifício que pode ser visitado, por toda a gente.